Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte, o que significa a palavra opróprio? Será que é vergonha? Será que é pobreza? Será que é luxo? Ou será que é desilusão? Responda, participe e além de mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul ou então uma ressonância quântica magnética na clínica. Seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é vergonha. O opróprio ou cobrir de opróprio é cobrir de vergonha, de ignomínia, de vexame. Por exemplo, na frase, ele era o opróprio da família, ou seja, ele era o elemento que difamava, envergonhava a família. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saibam mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes, existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens, sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável. Com lojas na Rua de Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrossos, no Edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91-916-8825. Restaurante Pedra Azul Com diárias económicas, de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozido à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias, temos as deliciosas francesinhas especiais, com oferta de pires de camarão. Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar. Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul, em Fânzeres Gondomar, na Rua 25 de Abril, com o telefone 22480-0480.